E aí galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Onde eu vou estar ajudando você que pensa em comprar seu primeiro kit de suspensão A Vai usar a suspensão A pela primeira vez Mas tem dúvida em qual equipamento deve usar O que é necessário ter nesse primeiro kit para não ter nenhum tipo de problema E também peço a vocês que assistam o vídeo por completo Porque lá no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês Através do parceiro do canal e no site da Tebão O kit mais acessível e mais completo possível por um menor custo Então para vocês que querem essa informação Assistam o vídeo por completo porque lá no final eu vou estar passando essa informação Também peço a vocês antes de qualquer coisa Que se inscrevam no canal, compartilhem o link para os seus amigos Em caso de qualquer dúvida, comente no vídeo Ou então mande mensagem lá para mim no meu Instagram O link do meu Instagram está na descrição do vídeo Então vocês podem estar clicando lá, me seguindo E mandando mensagem para mim Onde eu vou estar tirando todas as suas dúvidas Independente que seja dúvida desse vídeo Ou de algum outro vídeo Ou alguma outra informação que eu já passei em um outro vídeo Aí no canal Então galera, vamos lá Ó, de antemão galera Para vocês escolherem o melhor kit para o seu carro Tudo vai depender de quanto você está podendo gastar Nesse investimento E também vai dizer baseado no projeto do seu carro Se você vai fazer um projeto de meia Um projeto de 10mm, projeto de 8mm Vamos lá Projeto de 8 e 10mm Praticamente isso é o mesmo custo O que vai diferenciar mesmo aí É se vocês vão usar um compressor ou dois compressores Que eu também vou explicar qual a necessidade de ter um ou dois compressores E 12mm já fica um pouco mais caro Porque o bloco é mais barato Mas só que as bolsas já não são bolsas comuns Eu acredito que é bolsa gomada A suspensão de meia nas quatro Para suportar a pressão de ar Mas, e geralmente quando o carro é muito pesado Mas vamos lá Galera O que é necessário logo De uma suspensão Para não te dar dor de cabeça E isso vai reduzir bastante Os seus problemas É você usar um cilindro de alumínio Por que? Cilindro de ferro galera Como talvez vocês não saibam O ar que fica ali Dentro do cilindro ali Comprimido ali Ele vem trazendo umidades E acaba gerando água Lá dentro do cilindro Se vocês usarem um cilindro de alumínio Não vai ter problema nenhum Essa água lá no cilindro Só muda que quando você for fazer a manutenção Você vai abrir Uma das saídas do cilindro Para tirar toda a água que está lá dentro do cilindro Já você que usa um cilindro de ferro Ele vai oxidar E essa água suja Cheia de partículas de ferrugem De oxidação do cilindro Passa para todo o sistema Aí vai sujar seu filtro Seu filtro vai estragar bem rápido Vai sujar as válvulas Com isso seu carro vai começar a apresentar problemas De subir sozinho Descer sozinho E fora que as mangueiras ficam todas sujas E vocês vão ter problemas frequentemente É onde vocês vão estar Que vai estar tendo sempre que fazer As manutenções preventivas Bem mais cedo do que deveria fazer E sempre vai ter um custo mais alto Porque como todos sabem A partir do momento que você faz mais manutenções Mais custos você vai ter Vem a questão também agora da mangueira Mangueira sempre, sempre opte pela prensada Caso você não tenha condições E vá usar por um curto período Só para juntar esse dinheiro Para fazer a compra da prensada Aí vocês podem usar a PU Mas eu recomendo sim Vocês usarem a PU Mas procurar a melhor qualidade possível Da mangueira de PU Porque tem muitas mangueiras aí De várias marcas aí E que não tem uma boa qualidade E aí vocês vão começar a ter problemas Mas por que a prensada é melhor que a PU? Primeiro A mangueira prensada Ela suporta mais pressão Ela Suporta mais calor Ela tem uma resistência melhor E ela não dobra Com facilidade Claro que se você pegar uma mangueira prensada Tentar dobrar ela na mão E forçar bastante mesmo Pode ser que ela vai Ela vai ser flexível Ela vai ser flexível Mas não suficiente De ela dobrar E não deixar passar o ar Isso é quase impossível Na mangueira prensada Baseado no uso Já a mangueira de PU Ela é muito flexível Se você pegar uma mangueira de PU E dobrar aqui na mão Ela restringe o ar Ela dobra até restringir o ar Porque ela é muito flexível E com isso pode te trazer problemas E também ela não é muito resistente a calor Se ela receber calor Ela pode dilatar E acabar estourando Ou furando Atritos mesmo Ela não é muito resistente a atrito A mangueira prensada também Não é muito resistente a atrito Mas claro que ela resiste muito mais Que uma mangueira de PU Bom, uma mangueira prensada Ela tem atrito Até chegar o momento de ela furar Rapaz O atrito tem que ser por muito tempo Tem que ser um atrito forte Então E caso vocês queiram mais informações Sobre essa questão de mangueira Eu tenho um vídeo aí no canal Onde eu explico toda essa questão aí De escolha de mangueira Outra questão Dois compressores ou um compressor? Galera, tudo vai depender Do seu uso Mas também tem a questão De segurança Eu opto sempre A falar pra vocês Que se tiverem condições De comprar dois compressores Compra No momento eu só uso um compressor No meu carro Mas eu vou comprar mais outro Porque Se caso der problema nenhum Galera Você tem um outro Reserva dentro do carro E quando você tem dois compressores Além de encher o sistema Mais rápido Alimentar o sistema Mais rápido Tem a questão De você Expor Os compressores Há menos força Há menos trabalho Há menos trabalho Porque como eles enchem Mais rápido Os dois trabalhando juntos Eles vão ficar Há menos tempo ligado E vocês usam um Ele vai ficar Há mais tempo ligado E com isso Vocês vão expor Há mais trabalho E com isso A vida útil dele diminui Obviamente E vocês usando dois compressores Vocês vão aumentar A vida útil dele Mas não tem nada Contra a quem usa um só Até porque eu uso um só E já vou fazer dois anos Usando um compressor só E nunca tive problema De compressor Claro que vai chegar O momento De eu ter que fazer A manutenção dele Porque nada é pra sempre Vocês tem que ter isso Em mente Vocês querem usar a suspensão Tem que saber Que em algum momento Vocês vão ter que fazer A manutenção E em algum momento Pode apresentar Algum problema Assim como a suspensão Original também Em algum momento Vocês vão ter que fazer A manutenção E em algum momento Ela vai apresentar Algum problema Algum barulho Algum amortecedor Que estoura Algum do tipo Amortecedores galera Eu não tenho muita escolha Amortecedores Qualquer oficina Aí faz Vai depender muito Do A relação do conforto Que aí você vai conversar Com a pessoa Que vai fazer A suspensão E vai dizer mais ou menos Como você quer A dureza Da sua suspensão Se você quer mais firme Se você quer Uma suspensão Mais macia E aí É mais uma conversa Entre vocês e ele A questão bolsa galera Aí tem três tipos Reta Gomada Prensada Reta Gomada E cônica Eu uso cônica Eu opto E por cônica galera Por que Baseado no uso Muitas pessoas falam Que a mais resistente É a gomada Porque ela é a que tem A borracha mais rígida Mais firme E é a que suporta mais peso Então para vocês que tem Carro pesado Vai ter que optar Pela bolsa Gomada É a mais cara A bolsa cônica galera É a que eu acredito Que dá mais conforto Por que? Ela tem uma base Mais alta Onde quando você Baixa ou esvazia A bolsa A borracha Vem camisando Essa base Com isso evita Com que Essa borracha Tenha trito Tenha trito E acabe Desgastando ela De forma prematura Já na bolsa reta Isso acontece Porque ela não tem Essa base E quando a bolsa esvazia As borrachas Elas tem contato Então no caso De você andar Com um carro Com pouca pressão Dentro da bolsa Vai ter atrito Entre as borrachas E ela vai acabar Desgastando mais E Geralmente A bolsa reta Ela sempre desgasta Mais cedo Que a bolsa cônica Mas Novamente falo Tudo vai depender No projeto Do seu carro Porque A bolsa Reta Ela costuma Baixar mais Que a bolsa Cônica Mas Tudo é projeto Tudo vai ter Adaptações Tudo vai depender De como Será o seu projeto Então Recapitulando Aqui pra vocês Kit Que eu já falei Aqui Cilindro Alumínio Compressor Se tiver Condições Dois Se não tiver Pode ser um Mas lembra Compre um compressor De marca Boa Tem Flow Tem HKI Tem DXC Tem I-Lift São todas Marcas boas Mas Eu uso Flow Mas eu acredito Que A Flow É a mais fraca Em relação Em relação A potência Porque se você Pegar compressores Da linha 444 Eu acredito Que a Flow É a mais fraca Apesar de Eu usar Mas Pelo que eu já vi Amigos que tem De outras marcas E todos eles Eu achei Que O compressor Tem uma potência Maior Do que o meu Enche mais rápido Do que o meu Mas só vendo As especificações Técnicas Mas eu acredito Que sim Mas a resistência Dos compressores Flow É top O meu Já tem Vai fazer 2 anos Sem problema E se eu puder Eu vou comprar Outro Da Flow Também Posso ser Que eu compre Um mais forte Um 1580 Porque o meu 444 Outra questão Que eu vou estar Falando pra vocês É Em relação A bloco Bloco Galera Bloco de válvulas Eu considero Qualquer um Bom Claro que Uns vão estar Um pouco mais Avançados Em tecnologias Outros Vai estar Um pouco Mais atrasado Ou não vai expor Numa qualidade De fabricação Tão boa Como o outro Mas O que a gente Mais vê hoje O que os mais falados Hoje São os blocos Da Tebão Castor E o melhor Que é importado Aqui Que a gente conhece É o da Air Lift Um bloco Só um bloco Da Air Lift Deve estar Na base De uns 6 mil 7 mil Nessa pegada É muito caro Então o que fica Mais acessível Aqui pra gente É Castor Tebão Claro que Tem outros blocos Tem bloco Da Profect Tem bloco Da HKI Tem bloco De várias marcas Mas o que fica Mais acessível Aqui pra gente É esses dois Tebão Castor Da HKI Também fica Acessível Da Profect Também fica acessível Mas em relação A qualidade De tecnologia O que está Na frente Eu acredito Que seja Castor Tebão Dentre Dentre Essas que eu te falei Que ficam acessíveis Claro que A Dair Lift É um nível Bem superior Mas galera Eu não tenho nada A declarar Assim a vocês Em relação É Tem que comprar Isso Tem que comprar Aquilo Todos são bons Eu usei O da Tebão Em um ano Ótimo Estou usando O da Castor Ótimo Também Agora Em relação A tecnologia Envolvida Entre eles O da Castor Sai na frente É um bloco Mais compacto É um bloco Que tem Uma tecnologia Em construção Mais avançada Isso eu estou dizendo Não é porque Eu estou usando Agora Porém A Tebão Também lançou Um Que é o V4 Que é um bloco Também Que tem uma tecnologia Avançada Vem coisas agregadas Que no da Castor Não tem Também o da Castor Vem coisas agregadas Nele Que no da Tebão Não tem Então todos Tem seu ponto Positivo e negativo Vai mais aí Galera Do que você Mais vai gostar Ou do que você Achar mais barato Enfim Eu vou mostrar Aqui o bloco O meu kit Aqui pra vocês Que é praticamente É um kit Que eu recomendo Pra vocês Que é um kit Que vocês não vão Ter problema nenhum Assim como eu uso E não tem problema nenhum De antemão Galera Vocês já viram Aqui já Que aqui tá A central Que o meu kit Ele tem sensores De posição Aqui tá O cilindro de alumínio Que eu recomendo Pra vocês Mangueiras prensadas O termostático Pode ser esse De cebolinha Ou pode ser Aquele maiorzinho Galera Mas Eu optei por esse Por ele ser menor E pro espaço Que eu tenho Aqui Ele fica Bem melhor É Onde está O Compressor Flow 444 E aqui É o bloco Esse é o bloco Da Castor Que eu uso Que é o bloco É Do Arride Black É Super Black Usado no Arride Super Black Na verdade Porque ele já Vinha com a placa Integrada Aqui embaixo Ah galera Outra coisa Que eu não falei Filtro Filtro Opte sempre Por esse aqui Não pode ser De qualquer marca Mas sempre Por esse Que é o filtro De alta pressão Ele suporta Bem mais pressão E quem Usa E pra quem Usa Som Ele é melhor Porque O som Traz muitas Vibrações O som Traz muitas Vibrações Pra parte interna Do carro E como Ele é de alumínio Ele vai suportar Essas vibrações E não vai trincar Nada do tipo Já o Que é Mais baratinho Que ele tem A base De acrílico O reservatório De acrílico Ele não suporta Muito as vibrações E com a pressão Que já está Do ar Que já está Detridinho Mas as vibrações Ele acaba trincando Dando passagem De ar Vazamento No sistema E aí É problema Porque Ele vai Ele vai Fazer Com esse vazamento Vai fazer Com que você Perca a pressão No cilindro Perca Perca a alimentação De ar No sistema O carro Pode começar A baixar Vai apresentar Alguns problemas Então Opte Pelo filtro De alta pressão Vou falar Um pouco De velocidade A velocidade Eu vou falar Baseado pelo meu Vou ligar Aqui meu sistema Que está desligado Porque o carro Está na garagem Eu vou ligar E vou mostrar Para vocês A velocidade O meu de 10mm Lembrando que O de 12mm O de meia polegada É mais rápido Do que o meu E o de 8mm É um pouco mais lento Porque o de 10mm Ele fica intermediário Ele nem é muito rápido Nem é muito lento Ele fica ali no meio Por isso que eu optei Por ele Mas o de 8mm Ele é só um pouco Mais lento E o de 12mm Ele é bem mais rápido Bem mais rápido Nem se compara Ao de 10mm Vamos lá O carro já está ligado Deixou o carro ligado Deixa eu ligar A chave aqui Do compressor Que esse caso Ele precisa acionar Então vamos lá Vou mostrar A velocidade de subida E de descida Ah galera Lembrando Vou aproveitar aqui Para mostrar uma coisa Para vocês No caso De quem Vai comprar Um kit de gerenciamento Da Teban O sensor O bluetooth Da Teban Sem ser Ou com sensores de posição E o A ride Black Da Castor Eles funcionam Da mesma forma Que é o seguinte Ele Quando eu Aperto Vamos por Aperto aqui Uma posição 1 Ele sobe O carro todo Depois que ele sobe O carro todo Ele desce Para a posição Memorizada Para quem Vai poder fazer Um investimento Num sistema Sem sensor Mas que Vá para o alinhamento Direto Aí só O A ride Super Black É o único sistema Nacional Claro Que ele não usa Sensores de posição E ele vai direto Para a altura Sem precisar Levantar o carro Todo Para descer Para a altura Ele já vai Direto Igual um Que vai com Sensor de posição Porém O que tem Sensores de posição Quando você Coloca peso No carro Ele faz A autocorreção Já O Da Castor Que não tem Sensores de posição Que é o A ride Super Black Ele não faz A autocorreção Ele só sobe Para a altura Você botou peso Algo do tipo Você vai ter que Baixar o carro todo Apertar novamente Para o carro ir Para a altura Já aqui Não galera Aqui Eu aperto A posição Qualquer posição Um, dois ou três Se eu perceber Que o carro está torto Eu aperto Aqui Autoajuste Ele corrige Se eu estou andando Com o carro E quero que o carro Fique se corrigindo O tempo todo Para dar mais estabilidade Eu aciono Aqui também Então eu tenho Três módulos Aqui de autoajuste No meu sistema Porque no meu carro Ele tem sensores de posição Para quem não sabe O que é sensor de posição Eu vou tentar Aqui mostrar para vocês Nessa roda aqui Não dá Não dá para mostrar Aqui Olha Ali está O sensor de posição Ali é o sensor de posição Já é um investimento Mais alto Galera Como eu estou Visando aqui Vou passar informações Para você Para quem quer o primeiro Kit de suspensão A E não quer gastar muito Então eu não opto Não falo a vocês Para botar os sensores de posição Faço investimento No cilindro de alumínio Mangueira prensada Filtro de alta pressão Essas coisas Que já Querendo ou não Já vai ser um custo Um pouco já elevado Já Só nisso aí Então vamos lá Vamos aqui Posição 1 Reparem a velocidade Galera Já foi Para a posição 1 Essa aí É a posição 1 Galera Do carro Ó Posição 1 Aí no caso Aí é como ele E vai funcionar No sistema A raiz de super black E reparem também A velocidade Vou para uma posição 2 Ó Já foi para a posição 2 Agora Eu vou baixar Para a posição 1 Para vocês repararem De novo Na velocidade Vou filmar aqui A traseira Que é onde tem O maior movimento Ó Aperta aqui Posição 1 Correção Essa correção Que a raiz de super black Ele não faz Só quem tem sensor Vou baixar o carro Por completo Viu É uma velocidade Galera Que não é muito rápida Mas também Não é muito lenta Fica ali No intermediário Então como prometido Eu agora vou Mostrar a vocês No computador Os preços De dois kits Um da Tebão Um da Castor Praticamente Que tem A mesmo Os mesmos equipamentos Com Os preços Aí eu vou Te mostrar para vocês A diferença Entre preços E Equipamentos Vão ser iguais Vai vir com Mangueira prensada Mangueira prensada Não Vou mostrar um kit Sem mangueira prensada Mangueira de PU Porém Que venha com Cilindro de alumínio Que venha com Um bloco bom Que venha com Filtro de alta pressão É Com um compressor Bom Vai ser um kit Básico Mas bem completo Que não vai te dar Do de cabeça Que aí vocês vão Precisar só fazer A atualização Das mangueiras Se caso você Poder fazer Essa mudança Agora ou não Aqui galera Como prometido Para vocês Falar sobre preço A gente aqui Tem um kit Esse kit aqui Da Da Tebão É um kit básico Mas bem completinho Onde já vem Com cilindro de alumínio Ele está Um valor De 3.999 Galera 3.999 Vamos ver aqui Descrição Aqui Aqui Deixa eu tentar Aproximar Amortecedor dianteiro Amortecedor traseiro Bolsa de ar Dianteira Cônica Bolsa cônica Controle Existem LED Chicote V3 Bloco V3 Placa LED Cabo USB Cilindro Bujão Pronto Esse aqui É um cilindro Que eu recomendo Básico Mas é um Esse cilindro Não Esse é um kit Básico Que eu recomendo Como prometido Esse aí É um kit Tebão E agora Eu vou mostrar um Que eu considerei Melhor que esse E com o melhor Custo benefício Então a Tebão A Castor Ela está com o melhor Custo benefício Aqui galera Um kit que está Superior àquele Da Tebão E R$3.099 Se vocês quiserem Fazer a compra Pode fazer a compra Procurando aí O patrocinador do canal Que é a Castor Salvador Ele tem esse kit Lá Venda Disponível A venda Para vocês Ou mesmo Pelo site Da própria Castor Para quem é De fora aí Porque O nosso patrocinador Aqui Fica mais viável Para ele Fazer as vendas Aqui Da região Aqui da Bahia Aqui Para São Paulo Rio Aí já fica Um pouco mais complicado Para ele No momento Acho que ele não está Atingindo essa região Mas quem é da Bahia Pode entrar em contato Com ele Que ele vai poder Oferecer esse kit Aqui E com uma forma De pagamento Melhor possível Para você Então Então nesse kit Aqui da Castor Além de ele ser Aqui 800 reais Mais barato Ele vem com Um compreensor Melhor que o que Vem no Datebão Ele vem com Cilindro de alumínio As bolsas São um pouco superior Um pouco superior Ao da Ao da Tebão Eu acredito Que essas bolsas Aqui Ela é mais confortável Pela questão De ela Alargar mais Ela consegue Colocar mais ar Mais pressão de ar Dentro da bolsa E também O sistema Deles aqui É um pouco mais atualizado Que o da Tebão Então Mas mesmo assim São dois kits ótimos Mas em relação A qualidade Do produto O que oferece mais Por um menor preço É a Castor E além de ele ser Mais barato Realmente Ele Tem As peças deles Estão superior Ao da Tebão Claro que o da Tebão Tem kits superiores Também esses aqui Mas só que A gente está vendo Kit básico Para quem está comprando Seu primeiro kit E está buscando Qualidade E preço Esse aqui É o melhor preço E vai desculpando O barulho de passarinho Galera Porque eu gravo aqui em casa E os passarinhos Sempre quando eu gravo Eles começam a cantar Então Então galera Como prometido Fiz o vídeo aí Explicando a vocês Diversas coisas Em relação A você estar montando Na hora de você Estiver montando O kit de vocês E também Passei alguns preços Aí no final De dois kits Onde eu vi Com ótimo custo-benefício E bem completinho Lembrando que Entre os dois Eu ficaria Com o da Castor Que além de ele Ser um kit Mais em conta Ele vem Com peças De maior qualidade Que o outro lado Até bom Então Fica pela escolha De vocês E peço a vocês Que se inscrevam No canal Compartilhe o link Entre seus amigos E dê like Porque vocês Dando like O youtube Vai entender Que o conteúdo Está legal E vai passar Notificar esse vídeo Para várias outras pessoas E com isso A gente vai conseguir Crescer esse canal Então valeu galera Obrigado E até o próximo vídeo E aí E aí E aí